A gente segue o baile, tá ligado? Ah, porra, se a câmera travou, F, F, a câmera travou, eu sei arrumar a câmera. Vocês estão me zoando, velho. O cotonete não entra no USB, velho. O CSGO Fest é um site no qual você pode obter incríveis skins de CSGO, jogando jogos engraçados como o novo jogo Pog. Você também pode apostar em jogos para apoiar seu time favorito. Tente a sua sorte com o meu link na descrição. O ROJ leva o peiro, os dois avançados ali, pela ligação. E aí, o... O game is back. Paradaço no pezadeiro. O Abatissem com 12 de vida. A gaezinha agora nele, ele não castiga de vez, sobrevive o jogador por aqui. Agora sim, o Taku encontra o Jushi. ROJ é muito próximo, supring, mas o banheiro é muito bom. Ele arrasca, ele leva, ele busca mais um. O banheiro vai fazendo chover, mas agora o assina um game. Manito, Manito. E a Mega Lions vai fazendo uma gloquinha em cada um, para fazer só um punch de C4 na B. Vamos ver o Taku agora tentando se defender. Tem uma game. Solta, solta o Taquinho. Vai, solta o Taquinho, são três ali. Que belo time, agora dá muito dano. E o KS, triple kill no double, nem de C. Aqui preparadas para o tapete, olha o dano para cima do Taku. Capturado, muito dano para o Feiro também, mas o KMG pega a primeira kill. Capturado, meado, balaça do Manito. O pistone é muito forte, o Acor consegue aqui, para cima do KM. 3x3, C4. Plantado, abrilhão. Boa, plantado. Agora tem que segurar esse after plant. Está difícil, mas está sem deficiência. Por enquanto aqui na Mad Lions. Alenzão. Agora espera, deixa o tempo passar. Mad Lions e fica aquela pulguinha na areia da MBR. Agora eles vão acelhando todos juntos. Saindo pela janela. Vai trocar o Falenzão que acertou, joga a S. Deixa meado, velho, finaliza o jogador. O jogador vai escapando junto do Fari. Agora estamos trabalhando juntos aqui para tentar buscar o combate. O Rogen leva um Acor, busca um segundo. E o Falen, o Falen é bom demais. Hoje tem clutch. Hoje tem clutch do verdadeiro. Já tem domínio total. Já tem a C4 plantada bem aberta, inclusive para a caverna. E o KMG já se posiciona ali. Pela base CT, olha o Bint que passou no timing bom para não ser avistado, né? Ai. Masílio. Pega essa kill. 3, 4, 3, 3, bidão. Olha, perigoso. Caiu também o jogador que vinha pelas costas. O KMG foi encontrado. Vem sendo cercado o BBR. Smoke ele por cima. Falenzão preocupado com as costas. Vai encontrar o Busky. Errou o disparo. Busky vem. Põe em cima dele. Man, ele traz de volta agora. 2, 3 ainda. Preso os jogadores no fundo do bomb. Cai o Man. Agora é só o Taco exposto que aparece. Leva o primeiro taquinho. Tem que vencer mais um duelo com o ProJ. Taco puxa a Eagle. Leva esse. E vai encontrar o Acor. Ah, é o monstro daquilo. Monstro de mais salvo. Vai me perder. E não guarda WP o Acor. Ponto do BBR. Detalhe. Detalhe tão pequeno de nós dois. O que? O que? O que é isso? Verdadeiro. Que arrastada. Ele estava mirando no jogador pulando. Ele ainda viu. E acastou. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. E agora? Consegue mais um. O verdadeiro tá demais. Vem a entrada meio B pelo visto. O Mayer já tá tomando a liderança nesse avanço. O Júlio consegue levar o KNG. Pega o Fer também. Mais um Falenzão. É impressionante o que apronta o verdadeiro. Tá cheatado. Tá cheatado o verdadeiro. Acerta o disparo. O Mayer já tá chegando pelo escuro. E o Bubz que vem dois jogadores por ali. O Mayer pode. Não pode. Que pecado, cara. Que pecado. Mas a C4 vai sendo plantada. O Falenzão tá cravado ainda. Tem informação pelo menos de dois jogadores por ali. Já pega o primeiro. Se esconde. O RollJ continua. Mas o Falenzão tá sabendo. Tá esperto. Esperando. Deixa uma bangzinha lá por fora. Estrepa. Pega mais um. Verdadeiro. É impressionante. Tá jogando muito. E agora o P. Encaixa o HS. 3 contra 1. Vai guardar, meu parceiro. O round é nosso. LG eliminado. E agora Falenzão no clutch. 1x2. Vamos ver se ele consegue brilhar mais uma vez, Vidão. Falou que o Fer usa a mão esquerda. E por isso fica ao contrário. Ele usa adesivos. Pior que não duvido que bugue uma maneira de negócio assim. Mas acho que não. O Falenzão marcando as decisões do Falenzão. Ele dropou a WP na frente do adversário. Pegou uma K com T7 pra poder ruxar no cara. Perfeita a decisão. E agora? Será que ele vai estar esperto com o avanço das costas? O Josh vem no walk. O Falenzão vai encontrar. Meu Deus. Ele consegue o abate. E agora? 1x1 o Falenzão. Tem que escapar do Accord. Faz a bang em cima dele. Calma. Vai olhando todos os cantinhos. Vai descobrindo onde não está o adversário por enquanto. E vão se encontrar os dois jogadores. O Accord pra onde vem? Vai dar a volta no fundo? Vai querer vir pelas costas? 25 segundos o Falenzão. Chegando no bomb site agora. Tem que pôr a bomba no chão. Vamos ver pra onde ele vai escolher fazer isso. Tem uma Molotov indo pra trabalhar o Falenzão. Com 5 de HP. E o Plant. Olha onde planta o Falenzão. Mas se ele for pro fundo ele está em aturos. Não foi. Vai pela varanda o Falenzão. Conseguiu já avançar por aqui. A Molotov pra tentar garantir que não tem ninguém embaixo da escada. Maroto, né? Ele está preocupado ainda com a possibilidade. Será que plantou mal? Porque o Accord vai ter que aparecer um pouquinho pra desarmar, cara. Vai ter que ficar no mínimo em cima do mundo. O problema é incendiária. Vamos ver. A incendiária é boa. E o Falenzão está muito miado. Hum, azedou. Vai clicar na C4. Não. Está esperando ainda o Verdadeiro. Não sabe que está tão miado. É a chance. Agora que o Falenzão tem. O Accord. Já soltou. É nosso. Hoje tem clutch do Verdadeiro de novo. Arregou. O ADS não consegue ser filhado do Juxi. KNG pegou a cor. O BR pressiona. O MIBR com muita vontade de acabar com o jogo. Mas agora 3x3. É o Fer está sem coleira mesmo. E o Falenzão vai encontrar. O Falenzão não está perdoando ninguém. Bela bala do Verdadeiro pelo fundo. E agora 3 contra 2. O Juxi está miado. 35 de vida. Está com a C4 ali pelo mínimo. E o OJ vai avançando pra B. O KN é o jogador que está mais próximo da B. Só que ele vai entrar de costas. Já acerta ali um disparo. Mas se entrega também. O OJ. E o KNG pelo menos já tem essa informação. Vem a Molotov justamente pro buraco. Ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência agora. É um 3 contra 2. Dá pra ganhar. Dá pra fechar. Essa Molotov ainda atrasa um pouco o Plant. E ele vai plantando até que meio aberto. Olha só. Plantou aberto. E um contrado pelo Taco. O OJ faz a troca. E agora é 2 contra 1. Já está dando a volta o Falenzão. E é setup double up pra esse retake. Mas a C4 vai ser plantada. Ainda não, Vidão. Ainda não. Clicou focando aqui na movimentação do MBR. Clica mais uma vez. Peno caiu pelo buraco. Echê. Encurtava a distância. Foi pescando o Fallen. O OJ dispara agora do escuro. Já sabe a posição dele do OJ. Vem pro Plant da C4. O Falenzão 1x1 agora pra resolver. Vem a Bang do OJ. O Falenzão escapa dela. Vem. E vai buscar o abate. É do Brasil. É do MBR. O Falenzão resolve mais um. Hoje não tem clutch do Fallen. Hoje tem muito clutch do Fallen. 16x5. Eu achei fácil demais. Você lembra aquele roundzinho que o Fallen venceu um clutch na varanda ali? Que o cara molotovou ele? O Fallen tava miadaço. E o cara clicou e soltou. Tava miadaço. Quase morreu na molotov. O que foi isso aí pra vocês, cara? Cara, mano, eu vou falar pra você. Toda hora que tá sobrando o Fallenzão no clutch aqui, eu já tô comemorando. Aí sim, velho. Aí sim, tá demais, velho. Não, não. Não, que nem o Fallen tinha falado aqui pra gente. Tipo, a gente sabia que o cara da beta tinha ruchado, né? O Fallen sabia. Só que a gente não sabia onde ele tava. Ele podia estar em qualquer lugar do mapa, né? E aí o cara errou, o Fallen ouviu, aceitou um flick e depois humilhou, né? O Fallenzão, clutch master. Aí, rapaziada, deu nóis. Tô nervoso no jogo até agora. Foi 2x1. Estamos na final. Grande performance. Consegui jogar bem. Principalmente o último mapa, ajudar o time. Mas parabéns a todos do time também que estão nessa junto comigo. Sem vocês, eu não estaria fazendo nada disso. É nóis demais essa história pra todos vocês que estão torcendo. É, rapaziada. Bom, acabamos de ganhar aqui do Mad Lions, né? De 2x1 pela Fletch Point. Acabei de quebrar a luminária. aqui no chão. Enfim, agora a gente tá na grande final. Acredito que seja daqui a uns dias. Sei lá, 2, 3, 4 dias. Não sei. Mas é isso. Tamo junto. Valeu pela torcida. É nóis. Beijo. Tem um flick no meu flop. Tem um Briggs no meu chase. Tem um Clarks no meu race. Tem um Vogue's all my chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um creams com chacara clapings. Tem um flick no meu flop.